Oi pessoal, vamos lá para mais questões e neste vídeo a gente vai resolver 5 questões todas de raciocínio lógico Então venha com a gente, se inscreva e qualquer dúvida deixe nos comentários, beleza? Vamos lá para a questão número 1 Se 3 igual a 18, 4 igual a 32, 5 igual a 50, então 6 é 6, 48, 60 ou 72? Pessoal, pessoal, se é uma questão de raciocínio lógico, então é lógico que tem um padrão aí, tem uma maneira formal de resolver essa questão, beleza? Por que ele diz que 3 é igual a 18? Olha só, 3 para 18 eu posso multiplicar por 6, não é isso? Se eu multiplicar por 6, dá 18, beleza? 4 para 32, se eu multiplicar por 8, dá 32, dá, beleza? Está tendo um padrão aí, vezes 6, vezes 8, 5 para 50, vezes 10, pronto Está aí o padrão, tá aí o padrão lógico da questão, né? 13 para 18 multiplicado por 6, 4 para dar 32 multiplicado por 8, 5 para dar 50 multiplicado por 10, recebo que está indo 6, 8, né? 6, 8 e 10 Então esse próximo número aqui, ó, que ele quer, que é o 6 Então o 6 vai ser igual a Tá? Esse aqui, ó, está multiplicando por 6, 8, 10, então aqui vai multiplicar por 12 Está indo de 2 em 2, ó 6 para 8, 2 8 para 10, 2 12 para... 10 para 12, né? 2 Então esse valor aqui, vou multiplicar por 12, ó 12 vezes 6, vai ficar 72, né? O 6 foi vezes 12, beleza? Então o 3 é 18, por quê? 3 vezes 6, 18 O 4 é 32, por quê? 4 vezes 8, 32 O 5 é 50, por quê? 5 vezes 10, 50 O 6 é 72, por quê? 6 vezes 12, 72 É a letra D Ok? A questão 2, pessoal Bem mais fácil aí de visualizar, né? O padrão lógico por trás da questão aí, ó Se 11 mais 11 igual a 4 12 mais 12 igual a 6 13 mais 13 igual a 8 Então, né? Então 30 mais 30 é 60 6 9 ou 90 Olha só Eu sei, né? Deixa eu colocar aqui, deixa eu estar Atrapalhando aqui, tá? Eu sei, a gente sabe que 11 mais 11 não dá 4 Só que, ó Observando bem aqui, ó O número 11, né? Formado pelos algarismos 1 E 1 Então se eu somar, ó 1 mais 1, 2 Com mais 1, 3 Com mais 1, 4, ó Aqui deu 4 Beleza 4 igual a 4 12 mais 12 dá 6, ó 1 com mais 2 dá 3, né? 3 com mais 3 aqui, ó Vai ficar 6 6 igual a 6 Tá tendo um padrão aí, ó Tá tendo um padrão batendo aí, beleza? 13 mais 13 dá 8 1 mais 3 Se eu somar 1 mais 3, né? Algarismo Dá 4 Com mais 4 aqui 8 8 igual a 8 Beleza Então esse é o padrão, né? É a soma dos algarismos, beleza? Então 30 mais 30 Eu tenho 3 aqui, ó 3 mais 0 dá 3 3 mais 0 também dá 3 E 3 mais 3, pessoal Vai dar 6 Então posso afirmar De acordo com o padrão lógico da questão Que 30 mais 30 é 6 E 6 é a letra D Questão 3 Questão 3, pessoal Questão 3 Bora lá, bora lá Não pode parar Se 3 vezes 5 igual a 18 4 vezes 2 igual a 12 5 vezes 2 igual a 15 6 vezes 5 igual a 36 Então 8 vezes 5 é Vai dar 40, 45, 48 ou 56 Olha só Nesse é uma questão de ter um padrão lógico aí, né? De raciocínio lógico Eu tenho um padrão aí envolvido, né? Que padrão é esse? Por que ele diz que 3 vezes 5 igual a 18? O que faz ele afirmar isso aí, ó? 4 vezes 2, 12 Perceba aqui, ó Que 3 vezes 5 Eu sei que não é 18 Mas se eu botar aqui um 6, ó Bora testar? Então 5, né? Nesse último algarismo aqui, ó Esse último número Eu vou aumentar a unidade Vê-se ser 5 Vou botar 6 3 vezes 6 18 Então se tem um padrão lógico O que eu faço pra um Faço também pra outra E pra outra E pra outra E tem que dar, tá? Tem que dar o mesmo efeito Beleza? 4 vezes 2 Deixa eu aumentar mais um aqui, ó 4 vezes 3 12 Beleza? Beleza 5 vezes 2 Dá 15 2 Deixa eu aumentar uma aqui, ó Dá 3 5 vezes 3 15 Ok Esse é o padrão, então Quer ver, ó 6 vezes 5 36 Mas não é? Então se eu aumentar uma aqui, ó 5 com mais 1 Fica 6 6 vezes 6 36 Pronto, ó O padrão é Multiplica, né? O primeiro, né? Vezes o segundo Aumentado uma unidade Então aqui é 5 Vai ficar 6, ó Aí faço 8 vezes 6 Partindo dos mesmos princípios Dos 4 desenhos Tem que ter o mesmo padrão Então aqui eu também Tem que aumentar 1 também Se cada um eu aumentei 1 5 foi pra 6 2 pra 3 5 pra 6 2 pra 3 Se 5 aumentou 1 É pra 6 E 8 vezes 6, pessoal Vai dar 48 Então eu posso afirmar que 8 vezes 5 É 48 É a letra C Beleza? Mais uma, pessoal 3 já foi nisso 4 Tá Questão 4 Não é só 4 Não é isso que é 5 Olha lá Questão de raciocínio lógico Como eu disse Esse é um raciocínio lógico Tem um padrão aí, né? Tem um padrão lógico A ser descoberto, né? Pra gente poder fazer a questão Ele fala aqui, ó Se 3 mais 2 Igual a 51 Eita Só foi longe, né? 4 mais 3 71 5 mais 4 91 Então 7 mais 5 É 12 35 122 2 ou 212 O que é que faz ele afirmar Que 3 mais 2 É 51 O que é que ele faz aqui, ó? Bora pensar um pouco Capa, né? Que dá Olha só 3 mais 2 Eu sei que é 5, né? Parece que eu tinha 5 Beleza Já deu pra enxergar aí Ó 3 mais 2 5 E Aí é a outra parte menos Bora ver aqui Bora testar 3 menos 2 1 Bora ver se Basta pras outras Né? Pras outros exemplos Tá? Questão de raciocínio lógico Você vai fazer teste, né? Que faz pra um Faz pra outra Se bater, né? Ter a mesma consequência, né? Esse é o padrão, tá? Então O segredo do raciocínio lógico Né? Que não é nenhum segredo em si Você descobrir aí Esse padrão Ele tem que pensar Pensar Testar, né? Levantar hipótese Enfim Então A gente pensou o seguinte Eu vou somar os dois algarismos aqui Os dois números Deu 5 Aí esse último algarismo É a subtração 3 menos 2 Vamos embora Até essa aqui pra outra 4 com 3 7 Bateu Beleza Ela subtrai 4 menos 3 1 Beleza Beleza Se encerra pra 1 Tem que servir pra todos Esse é o padrão Lógico 5 mais 4 Ele diz que é 91 Bora ver? 5 mais 4 Dá 9 Beleza E 5 menos 4 Dá 1 1 Bateu também Então Se bateu pros 3 Bate pra essa também aqui 7 mais 5 Vou somar aqui O 7 mais 5 Vai ficar 12 Aí o outro Valor aqui É a subtração 7 menos 5 2 Então posso afirmar Que de acordo com a questão Com o padrão lógico Fornecido 7 mais 5 É igual a 122 E 122 Gabarito Letra Letra C Ok pessoal? Forte abraço Obrigado Até mais